Os preços do petróleo dispararam esta segunda-feira para máximos de mais de um ano e meio depois de um acordo para reduzir a produção entre a OPEP e países que não pertencem ao cartel. Em Londres e Nova Iorque, o barril de petróleo chegou a valorizar mais de 5%, com o Brent, que serve de referência para as importações portuguesas a negociar acima dos 57 dólares. Um analista afirma que o novo acordo pode marcar uma viragem nos mercados petrolíferos, mas avisa que será necessário ver como é que o acordo será colocado em prática e que, por isso, não se devem lançar já os foguetes. Os preços dispararam depois de, no fim de semana, a Rússia e outros grandes produtores terem chegado a acordo com a OPEP para um corte na produção de 558 mil barris diários no próximo ano. Trata-se do primeiro acordo do género nos últimos 15 anos. No final de novembro, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo tinha anunciado um corte na produção de mais de 1 milhão e 200 mil barris diários a partir de janeiro. Os cortes na produção e consequente subida dos preços são uma boa notícia para os produtores norte-americanos de petróleo e gás de xisto, que assim vão ver a extração por faturação hidráulica tornar-se mais rentável.